É isso? Ah, não, porque o gostoso do Bernardinho que tá ali, ele é muito lindo, gente, João Bernardo, né, muito lindo ele, gostoso. Eu conheci Bebezinho, né, já tá o quê? Você tá ficando homizinho, sete anos já, João Bernardo? Já tá no Minecraft ali, gente, tá? Então, vambora lá. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar o quê? Donos da Noite primeiro? Então, a gente vai fazer Donos da Noite, que é uma música, uma composição do Vanderlei Santos, que é pai do Gabriel e da Maria Clara, que estão ali dos meus filhos, e do Beto Rocha, que é o meu cunhado, que é esse, desse CD aqui que a gente fez, né, que é um desdobramento, né, de vida, né, de música, a gente sempre buscando, né, a harmonia, né, familiar, né, com a música e com a poesia sempre. Então, agora, depois desses anos, né, de carreira, de muitos trabalhos, trabalhos de igreja que eu faço, eu tive semana passada, por isso você viu aquele vídeo, aquele vídeo que a gente gravou, é porque eu tava voltando do hospital, que eu fiquei uma semana no CTI, né, no Hospital das Clínicas, porque eu tive uma ausência, eu tive um apagão, e aí eu já dei até muito testemunho... Você chama-se isquemia, é a famosa isquemia cerebral? É um... é um... é um... É um ataque isquêmico transitório, é, isquemia cerebral, é. Que bom que eu tenho meus filhos aí, tá vendo? Que bom! Porque eu fiquei uma semana, assim, muito nessa ausência, e os filhos ajudaram, famílias, amigos queridos, e aí agora eu tô de volta, e assim, com um gás diferente, uma coisa nova, e muito trabalho. Então, inclusive, a causa disso, né, que o Neuro falou, foi muito um processo que eu já tava ligada no automático, né, e vindo muito tempo, porque é muita coisa, é muita gente querida que a gente ama, né, e que a gente quer ver todo mundo bem, né, que essa é a nossa vontade, ó, quando eu vejo que o Robson batalha, né, esse querido, é muita emoção, né, a gente emociona de verdade, o coração bate de verdade, sabe? Porque é músico, é, é compositor, é, é uma luta, é, é uma luta muito grande, hoje, essa semana você falou de Dona Raimundinha, sua mãe, né, tão querida, que é na Régia, né, sempre frequentou, sempre viu, William Batalha, um beijo pra você, Rita Batalha, Mary Batalha, todos irmãos, todos queridos, entende, todos músicos, sabe, queridíssimos, então, é uma rede de gente, né, que a gente transita por hoje, e muitas, e ainda foram os trabalhos que ainda estão por vir, e aí eu convidei os dois, Gabriel, pra gente ter um momento de alegria e cantar, e aí foi aquele, aquilo que apareceu ali lá na sala, lá de casa, e que você viu e gostou, e a gente tá com isso por aí, cara, show muito show, gente, mas depois eu vou falando dos outros trabalhos, então a gente vai fazer domes da noite.